Mas vem cá, cara, e 5 casas por mês vocês estão vendendo. Dá para sobreviver vendendo 5 casas por mês? Super bem. A gente está focando, graças a Deus, a gente está focando não em números de vendas. Na qualidade, ao invés de quantidade. Na pessoa, a gente está focando tipo, vamos ajudar essa pessoa. Entendi. Porque eu dou um exemplo de outro cliente que a gente ajudou recentemente. Ele veio para cá para fazer um investimento imobiliário. Eu não conhecia ele. Ele caiu na mão de um amigo, de um amigo, de um amigo que é corretor. E esse cara foi lá e convenceu ele a comprar uma casa nova de vacation. Uma townhouse nova de vacation por 620 mil dólares. Ele ia gastar mais 80 para imobiliar. Uma townhouse de vacation por 700 mil dólares, de fato. Péssimo investimento. Construction USA, não é? Presta aí, Santista. Eu acho que é isso mesmo. É construction connection, alguma coisa assim. Não, mas deixa eu contar essa história, porque é legal. Aham. Caiu na mão de um corretor que queria fazer o quê? Por que o corretor foi lá e vendeu uma casa nova de vequete para o cara? Porque paga três vezes a comissão normal. O corretor focou... Na comissão. Na comissão. Não no que é bom para o cliente. Exatamente, não no que é bom para o cliente. E isso muda vidas. A gente foi lá, graças a Deus, a gente conseguiu reverter, conseguiu vender a coisa certa. E ele comprou uma townhouse de menos de 400 mil dólares. Que para ele era o planejamento correto. Ele entendeu a ideia e ele já está se planejando para comprar a próxima ano que vem. E é isso que o Safarone está focando em cinco vendas por mês. Está focando em, tipo, vamos ajudar mais pessoas e Deus cuida do resto. Certo. Sabe? Se é uma ou cinco ou zero ou dez. É que também nessa você acaba, a pessoa fez um bom negócio com você, vai falar para os amigos, para o tio, para a família, para os irmãos e vai falar com você de novo. Aí é repeat customer. O que eu mais escuto, que eu falo bastante a gente todo dia, o que eu mais escuto é tipo, nossa, tudo que eu falo, não é que eu sei mais, que eu não sei mais. É que a gente faz uma estrutura. Todo mundo sabe que imóvel é seguro. Todo mundo sabe que comprar imóvel é bom. Todo mundo sabe que vai valorizar durante o tempo. O imóvel é um indexador. O que é um indexador? Com a desvalorização da moeda, ele vai valorizando. Então, tipo, quando a gente fala, até no Brasil fala isso, não é que o dólar ficou mais caro, é que o real compra menos quando sobe o valor do dólar. Então, isso ao longo do tempo vai acontecendo. Então, quando você tem teu dinheiro parado em bloco de dinheiro, então você tem 100 mil dólares no banco. Ao longo do tempo, 100 mil dólares vai comprando menos coisa. Quando você deixa o teu investimento dentro de alguma coisa indexada, tipo um imóvel, ele vai valorizando junto com a desvalorização da moeda. E fora que você usou o dinheiro do banco, fora que você está pagando a dívida, fora que... Então, todos os benefícios que vêm com isso, você consegue ter de graça. Então, todos os benefícios que você está pagando a dívida, você consegue ter de graça.